E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira. Estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre dicas, conhecimentos, o que você pode estar fazendo no seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida, para se tornar uma pessoa mais viva, mais saudável, mais ativa, com mais vigor físico, com mais autonomia física e mental, para realmente poder aproveitar a vida do melhor que ela tem para oferecer. E nesse vídeo eu vou estar comentando sobre um mineral essencial, fundamental que a extrema maioria das pessoas não conhece, até ano passado mesmo, eu nunca tinha ouvido falar, já com mais de 20 anos nas costas. E infelizmente, a medicina convencional já não dá valor para aquelas que são conhecidas como vitamina D, magnésio, ômega 3. Imagina para esses que não são tão conhecidos. Mas a medicina integrativa, regenerativa, sabe o valor que cada nutriente tem no nosso organismo quando está nos seus níveis ideais, cumprindo todas as suas funções da maneira mais excelente, da maneira mais perfeita possível, em 100% da sua atividade. E a diferença é que isso traz para nós, no nosso dia a dia, na qualidade de vida. E que mesmo com uma alimentação orgânica variada, ainda não é possível atingir os níveis ideais da extrema maioria dos nutrientes. Então, se fazendo necessário o uso da suplementação, e o quanto ela realmente pode ajudar em mudar da água para o vinho, a qualidade de vida e o dia a dia de uma pessoa. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre o boro. Provavelmente você nunca ouviu falar desse mineral, mas é um mineral essencial, é um dos construtores do colágeno. Se você não sabe, a partir dos 30 anos de idade, a nossa produção de colágeno vai sendo menor do que a perda de colágeno no nosso dia a dia, e por volta de 1% ao ano. E isso é um dos fatores causais para que, quando nós chegamos na velhice, geralmente, se a pessoa não cuidou da sua saúde, ela tem deficiência perceptível de colágeno, formando as rugas e, claro, os problemas articulares e musculares também. Então, o boro é fundamental para manter a construção, a regeneração, a reparação do colágeno no nosso organismo, e produzindo, mantendo a sua produção de forma saudável, fisiológica e natural no nosso corpo. Então, ele é essencial não só para a saúde articular e muscular, mas para tantas outras coisas que nós estaremos comentando aqui. E a sua deficiência está relacionada a vários problemas, como problemas de imunidade, aliás, o boro é essencial para fortalecer a imunidade também, problemas hormonais, especialmente a deficiência de testosterona, que também, a partir dos 30, 35 anos, a produção vai caindo cada vez mais, e um dos fatores para vários problemas de saúde, ele também está relacionado a problemas cardiovasculares, porque, inclusive, o colágeno é uma das substâncias principais das artérias, e quanto menos colágeno, mais rígida vai ficando a artéria, sendo mais fácil de se romper ou de acontecer um infarto, algum outro problema cardiovascular. Então, o boro é essencial para prevenir esses eventos cardiovasculares, porque vai se tornar, com mais colágeno, vai tornar a artéria mais flexível e mais resistente ao mesmo tempo também. Outro detalhe também é que o boro, ele indiretamente aumenta o risco, a probabilidade da pessoa ter sobrepeso, obesidade e diabetes, porque ele aumenta a sensibilidade à insulina, e quanto mais resistente à insulina a pessoa for, mais facilidade ela vai ter de acumular gordura e, assim, de ganhar peso, né? E aí, quanto mais, pior, obviamente. Outro detalhe também é que tem pessoas que suplementam vitamina D, que é um nutriente fundamental aí, que age em mais de 10% do nosso DNA, mais de 2 mil genes, absolutamente obrigatório aí para 99%, para não dizer 100% das pessoas, porque, literalmente, praticamente todo mundo é deficiente. E acontece que tem pessoas que suplementam e não sobem os seus níveis no sangue. E aí, claro, a maioria dos casos é porque é uma dose baixa, mas se a pessoa toma ali 5 mil, 10 mil e por dia, ou até mais, e não sobe, é por deficiência de boro, porque o boro, ele é essencial para metabolizar a vitamina D no fígado e converter ela na parte ativa, na parte que vai ficar estocada também no nosso organismo. Então, sem boro, não acontece essa absorção e aí, claro, não vai amamentar os níveis de vitamina D no nosso sangue. Então, talvez você que estava suplementando vitamina D não estava sentindo tanta diferença, ou você refez o exame e viu que não mudou quase nada, era para ter subido 20, 30 pontos e subiu 5, alguma coisa assim, é por deficiência de boro, entendeu? Outro detalhe também que o boro ajuda é em casos de anemia, de fadiga crônica, porque ele vai melhorar a qualidade do sono, se tornando um sono mais regenerativo, que a pessoa vai conseguir descansar mais e assim ela vai ter mais disposição no seu dia a dia, mais vitalidade, mais vigor físico. E outro detalhe aí que eu já mencionei é com relação à parte hormonal. O boro, ele é essencial para a produção de testosterona, né? E, inclusive, tem vários estudos mostrando aí que a suplementação de boro, após algumas semanas, após alguns meses, aumentou por volta de 20% os níveis de testosterona. Então, aí, junto com o zinco, junto com a vitamina D, entre outros nutrientes essenciais, o boro é essencial para regular não só a testosterona, mas vários outros nutrientes no seu dia a dia também. E outros hormônios que o nosso próprio corpo produz. O boro também contribui para evitar a queda de cabelo. Pessoas com queda de cabelo que passam a suplementar boro de forma frequente, tem a queda de cabelo reduzida ou até aplacada totalmente, porque o boro vai contribuir para a questão emocional, regulando o humor e várias outras questões também. Mas, enfim, aí talvez você pode pensar, beleza, o boro tem tudo isso, mas e se tiver excesso? Bem, absolutamente, até agora eu não vi nada relacionado ao excesso de boro, porque o boro, como o dito, quase ninguém conhece, então quase ninguém suplementa. E, enfim, mesmo suplementando, os estudos mostraram aí que a dose geralmente, para a maioria das pessoas, é entre 1mg até 6mg. Dá raiva dessas modas aí. Enfim, os estudos têm mostrado que de 1 a 6mg é a dose ideal aí para a manutenção do dia a dia, para restabelecer os estoques de boro e para manter eles. E tem estudos mostrando até 20mg por dia sem nenhum efeito colateral, sem nenhum sintoma de excesso. Ou seja, o boro até essa dosagem se mostrou absolutamente seguro, mas você não precisa de toda essa dosagem, porque o dinheiro que você vai gastar aí a partir dos 6mg até os 20mg por dia, você pode investir em outros minerais, em outros nutrientes que você esteja deficiente, que os seus exames já possam ter mostrado também. Mas, enfim, e aí como em relação aos benefícios gerais do boro, ele é essencial para as mulheres que sofrem de TPM, que sofrem de menopausa, justamente por essa regulação hormonal que ele faz, entre a testosterona, os estrogênios, a estrona, o estradiol, o estriol, a progesterona, enfim, entre cada um dos hormônios existentes, não só no corpo masculino, mas no feminino também, ele vai contribuir para regular, diminuindo aqueles que precisam diminuir, aumentando aqueles que precisam aumentar, melhorando a relação entre eles, o que isso vai ocasionar e vários benefícios na saúde, na qualidade de vida da pessoa, aplacando os sintomas de TPM, a compulsão por doces, melhorando aí também a saciedade, fazendo com que a pessoa tenha menos sensação, menos necessidade de comer a qualquer momento, a qualquer hora, sem os sintomas característicos também da menopausa, facilitando a perda de peso e dificultando o ganho de peso, é claro que não é porque você vai suplementar boro que agora você vai comer o dobro e não vai engordar, mas acredito que tenha ficado claro sobre essa informação aí da relação com o emagrecimento também, ele melhora a sensibilidade à insulina, o que vai também prevenir não só o ganho de peso, mas a resistência insulínica, prevenindo aí a diabetes e problemas de síndrome metabólica, o boro também tem efeito anti-inflamatório, já tem estudos que mostraram aí menos dores articulares, musculares, de grupos de pessoas que suplementavam boro comparado com aquelas que não suplementavam, o boro, eu disse que ele é essencial para absorver, para metabolizar a vitamina D através da nossa alimentação ou que nós tomamos só ou que nós suplementamos, mas ele também é essencial para vários outros nutrientes como a vitamina K2, o magnésio, o cálcio e tantos outros que nosso corpo depende também para que um complemente o outro para a gente de forma sinérgica, de forma complementar e assim realmente poder de fato nós termos uma qualidade de vida diferenciada. Outro detalhe também para a saúde articular, não só nessa relação ligada ao colágeno que eu já mencionei, mas o boro, ele é essencial para diminuir a excreção de cálcio na urina, ou seja, se nós perdemos menos cálcio, nós vamos ter mais cálcio disponível no corpo e isso permite que nós tenhamos também uma saúde articular, muscular melhor por causa desse quesito. Sem contar também que ele mantém os níveis ativos de vitamina D e de estrogênio que são fundamentais para a saúde óssea. Aliás, muitas pessoas suplementam cálcio isoladamente para problemas de osteoporose, de artrose, só que a extrema maioria dos casos não precisa. Geralmente, a maioria dos problemas articulares de ossos é por deficiência de vitamina D, de magnésio, de K2, de hormônios. Em último caso, geralmente, as pessoas precisariam suplementar cálcio. Mas, enfim, é algo que a medicina convencional não fala e ficam vendendo remédios à base de cálcio para tratamentos e não realmente para a pessoa desenvolver a sua saúde e chegar à cura. Teve um estudo muito interessante que fizeram com a suplementação de boro e que com a dose de 6mg por dia, após algumas semanas houve um declínio, uma redução nas dores articulares, nas dores ósseas que os pacientes sentiam comparado com aqueles que não suplementaram o grupo controle. E também teve melhora na mobilidade, no movimento das pessoas, na facilidade de subir escadas ou de atividades do dia a dia. Mas que, como nós sabemos, quem tem problema articular, quem tem problema de ossos, vai perdendo a mobilidade e a facilidade de coisas simples no dia a dia. E talvez até dependendo de outras pessoas. Outro detalhe também que eu ainda não mencionei sobre o boro é que ele é essencial para a saúde mental, para a saúde neurológica. Eu comentei que ele contribui também para regular as situações emocionais, reduzindo sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, sintomas de estresse. Mas ele também melhora o funcionamento cerebral, a memória de curto, de longo prazo, o raciocínio lógico, enfim, a capacidade espacial de se localizar e vários outros benefícios também que esse nutriente traz para o nosso dia a dia. E um dos mecanismos de ação que ele reduz as doenças cardiovasculares, os eventos cardíacos, não só pela redução da inflamação crônica, mas é também porque ele reduz a proteína serreativa ultrasensível, a TNF-alfa, entre outros marcadores inflamatórios. E por causa disso, ele também reduz os eventos cardíacos, infarto agudo, do miocárdio, trombose, AVC, entre outros problemas relacionados à saúde cardiovascular. Mas basicamente é isso, acredito que esse vídeo tem adicionado um conhecimento vasto sobre esse nutriente no seu dia a dia e que se você colocar em prática a suplementação desse nutriente nas doses recomendadas, após algumas semanas você já vai perceber a diferença e mesmo que você não perceber no primeiro mês, no segundo mês, se você refizer exames de rotina, você vai perceber diferença aí também nos marcadores sanguíneos. Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu deslike, comenta o que você gostou, o que você não gostou, porque é meu termômetro para eu poder sempre estar melhorando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, porque com certeza a extrema maioria deles não deve ter ouvido falar de boro e vão ficar ouvindo sem falar até um bom tempo, se você não compartilhar esse vídeo, porque infelizmente a medicina convencional, a indústria farmacêutica, alimentícia, não vão querer que as pessoas saibam de um conhecimento verdadeiro já embasado por estudos científicos e que realmente traz resultados de melhorar na qualidade de vida e que, claro, vão diminuir a quantidade de clientes deles para tratamentos de doenças específicas. Mas basicamente é isso, sucesso e uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!